Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma flor com oito pétalas sem utilizar molde. Vocês vão precisar de tesoura, de régua ou de fita métrica, um pedaço de tecido ou de papel. Esse meu tecido ele mede quase nove centímetros, tem que ser no formato de um quadrado e todos os lados devem ter a mesma medida. Você dobra no meio, dobra no meio novamente e no meio novamente. Aqui vai ficar um quadrado menor e aqui vai ficar no formato de um triângulo, parecido com um triângulo. Aí agora você corta formando uma pétala arredondada, assim. Vamos abrir e aqui temos uma flor com oito pétalas. Se você gostou, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo e até o próximo. Beijos, fiquem com Deus, tchau!